Hoje eu tô aproveitando pra gravar um monte de vídeo falando sobre verão, verão escaldante. A pessoa fica nojenta, né? Porque fica suando, feito um pânico. Eu não gosto de verão. Mas isso não tem nada a ver com vídeo. Vamos falar sobre uma nova onda, uma nova moda que tá pegando no Brasil? Marquinha de sunga com fita isolante. Mas que inferno é esse? Vamos conversar? Namaste, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô com ciricutico, porque tá tão calor, aí eu fico aqui girando. Parece um tonto, né? Mas enfim, vamos conversar sobre essa nova moda. Alguém me mandou isso, achei bem interessante. Que aliás, é uma matéria até que saiu no Globo, que fala que marquinha de sunga com fita isolante é a nova tendência para os homens nesse verão. Eu não entendi. Você olha essa na foto, aparece uma coisa assim, nossa, a pessoa tá num resort, tá numa coisa super chique. Aí quando você sai da foto, você vê que a coisa é meio que atrás. Então, que coisa esquisita, gente. Os homens tanto com os foreb de fora desse jeito. Ah, eu não entendo. Não entendo, enfim. Mas gostam, se discute, cada um faz o que quer da sua vida. Se você gosta de deixar o seu foreb pra fora desse jeito e ficar só com uma marquinha assim no rego. Aqui estão dizendo que essas empresas que fazem bronzeamento artificial, elas estão sendo obrigadas a ter mais oportunidades, mais opções para os homens que estão invadindo as lajes dessas empresas para ter um corpo mais bronzeado. Até eu acho muito normal, acho muito legal. Tomar sol sem proteção pode dar cansa de pele, pode te dar tanto problema, olha. Então eu apoio esse tipo de postura, acho legal. Mas eu acho esquisito o homem usar isso. Aqui tá falando o seguinte, ó. Que isso foi uma coisa popularizada após o clipe Vai Malandra. Quem é isso aí, meu Deus do céu? Da cantora Anitta. Anitta eu conheço, mas não conheço esse clipe. Bom, na Austrália, tá? Não tenho acesso a essas coisas, não fico assistindo. E o bronzeamento na laje com fita adesiva conquistou a mulherada. Mas agora, esse tipo de marquinha está atraindo os homens. Aí aqui tem toda uma matéria, falando que os homens se preocupam com bronzeado, por estarem bonitos, aquela coisa da toda. A marca de sunga nunca fica perfeita, né? Porque quando você toma sol, de repente você passa protetor solar de um lado, passa protetor no outro, não é uma coisa uniforme. Enfim, de repente, da posição que está batendo sol, fica uma coisa. Nada como ter o meu usamento artificial porque vai ficar perfeito. Se bem que perfeito, peraí, vamos abrir um parênteses aqui. Eu vejo principalmente aqui na Austrália, isso é uma moda. E eu não sei se é coisa da Austrália, se o pessoal gosta, mas eles exageram aqui. Então você vê que aquela pessoa branquela vai para essas empresas para fazer marca de bronzeamento. Elas voltam com uma cor que é uma coisa assustadora. Ou a pessoa volta numa cor marrom, quase negra. Aí para uma pessoa branca, fica uma coisa meio esquisita. E aí as pessoas perdem a noção, fazem depois de uma semana, acho que tem que esperar mais tempo, aí elas vão ficando verdes. E algumas pessoas conseguem ficar laranjas. É uma coisa muito esquisita. Olha, é tão feio. Aí a pessoa acha chique. Eu acho chique a pessoa ser branquela que nem eu. Olha a cor, olha a brancura da pessoa. Sou branquelo, não importa ser branquelo, não gosto de ir tomando sol, então para mim não tem problema nenhum. Agora, eu não teria problema nenhum em fazer esse bronzeamento artificial. Se eu encontrasse uma empresa que me deixasse com uma cor natural. Mas eu não consigo achar isso. Eu também não entendo a pessoa fazer esse negócio de bronzeamento artificial, pagar uma fortuna e aí ficar preocupado em tomar banho. Porque quando toma banho a cor vai embora. Aí o que faz? Escolha em não tomar banho? Vai ficar sujo? Vai ficar fedendo? Calor? Eu não consigo entender. Claro que eu estou exagerando, né? Porque as pessoas tomam banho sim. Mas eu vejo aqui na Australia que algumas pessoas evitam muita coisa para não perder a cor. Aí é uma coisa muito sem sentido. Tudo bem. Aí é aquela pessoa que se preocupa, que está cheirosa, que está sempre limpinha. Não aguenta, vai fazer outro bronzeamento artificial. Aí acontece o que eu te falei. Fica verde ou fica laranja. Que coisa ridícula. Não entendo. Não estou metendo pau em quem faz isso. Porque cada um faz o que quer da sua vida. Mas eu acho uma coisa muito esquisita. Agora, para piorar mais ainda. A pessoa vai colocar uma sunga. E pelo que eu vi, vai colocar ainda uma fita. Então, quer dizer que a pessoa fica meio tipo zebra. Fica colorido. Aí fica onde tem a sunga, a marca mais branca. Aí depois fica um fio colorido. Depois fica um fio branco. Depois que um fio colorido. Que coisa ridícula. Não gosto. Acho a ideia boba. Mas tem gosto para tudo, né? Moda. Achei uma matéria boba. Aqui está falando que isso aqui não tem nada a ver pelo fato da pessoa ser gay ou não. Diz que os homens fazem isso. Porque daí eles conseguem evidenciar os músculos trabalhados. Como assim? Você sabe como é, né? Lança uma moda com essas bobeiras. E todo mundo segue. E aí vai. Ó. Achei uma bobeira. Mas se você gosta de ficar parecendo uma zebra. É azar o seu. Faça. Ninguém pague as suas contas. Faça o que te dá na telha. Eu acho uma coisa meio esquisita. Acho muito estranho. Acho muito trabalho para nada. Imagina. Você já vai estar o trabalho de ficar bronzeado artificialmente. E ainda vai ficar colocando fita adesiva para demarcar o corpo. E algumas vezes. Parece que quando você vai pintar a sua casa. Sabe que você coloca fita adesiva nos lugares para borrar. Está bem por aí. Já é moda desse verão mostrar a marca do sungão bem definida. Já sabe o que eu acho, né? Nada a ver. Mas e você? O que você acha disso? Você teria coragem de fazer uma coisa como essa? Deixando uma marca? Para evidenciar o seu popozão? O seu músculo? Ou não? Escreve aqui. Você acha isso legal? Você acha isso uma moda bonita? Ou isso é só uma coisa passageira? Não sei. Quero muito saber. Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode apertar o dislike. Faz parte, eu entendo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, mas tem que apertar o sininho da notificação, porque assim você tem que saber de todos os vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem enquanto marcada no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho